O último mês é minha covardia Outra vez é dia de agonia Sem você noite fria Solidão, minha ira Sem dizer pra você Te vintei Esconde o meu desejo Só me ouvir chorar Sorriso que não vejo Com você que tem um beijo Outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Nem um beijo Outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Os olhos esperança Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo você Falta coragem pra dizer Timidez Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Minha solidão Minha ira Minha ira Minha ira Sem dizer pra você Te amo Te amo Com você Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Te amo Que eu amo você Falta coragem pra dizer Te amo Que eu amo tamingental Te amo Eu amo